Quatro pessoas morreram, três delas da mesma família, em um acidente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Flórida Paulista. O motorista de um dos veículos foi o único sobrevivente. A gente vai conversar agora ao vivo com o repórter Rubens Nakato. Nakato, boa tarde pra você. Como foi esse acidente? Boa tarde, Jéssica. Boa tarde a todos. Olha, segundo informações da polícia rodoviária, um dos veículos com placa de Flórida Paulista e outro com placas de Tupi Paulista bateram de frente na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. O impacto dessa batida foi tão forte que os carros ficaram completamente destruídos. Todos os ocupantes do carro de Tupi Paulista, identificados como Maria Inês da Silva, de 63 anos, que era advogada da prefeitura de Tupi, A filha dela, Rosana Xavier, de 35 anos, o irmão da advogada, José Gilberto da Silva, de 63 anos, e Paulo Azevedo, de 34 anos, ficaram presos nas ferragens e não resistiram. O operador de colheitadeira, de 29 anos, que conduzia o veículo de Flórida, foi socorrido. A última informação que tivemos é que o estado de saúde dele é grave. Olha, a polícia já instaurou um inquérito para investigar o que teria acontecido para motivar esse acidente tão grave na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na Nova Alta Paulista, na noite de ontem. Jéssica. É, infelizmente, mais uma notícia triste aqui para a nossa região, né, Nakato? Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho. Obrigada pelas informações e um ótimo trabalho.